Olá querida família, aqui é a professora Neide. Vamos lá para nossa aula de hoje e lembrando que estamos ministrando a nossa aula da melhor maneira possível e precisamos ajuda de vocês pais para que estejam auxiliando os filhos de vocês em casa. E a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a musicalização. Eu vou contar para vocês a música do Peixinho, porque a prof. Neide está morrendo de saudade de vocês e cantar para vocês. Então a prof. escolheu a música do Peixinho. Vamos junto com a prof. cantar? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Bárbara lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Beatriz lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Cecília lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Luísa lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lorena lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lorena lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lorena lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Onoa lá do fundo do mar. E agora, crianças, é a hora de vocês cantarem para o papai e para a mamãe. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau!